olha onde nós chegamos e olha com quem estamos irmãs pina jéssica souza marcela jardim se divertida e claro na gente a belinha gente olha como ele tá bonita e olha já mostrou que tipo a praia está aqui na frente da praia olha isso gente eu não sabia não sabia se já tinha vindo mas assim faz muito tempo que eu vi então vai se tudo vai ser novidade não sabia que o beach park é na frente da praia muito legal comenta isso você sabia olha agora tem um brinquedo aí o toboago que é gigante eu acho que os maiores da merca do sul que você descola dele assim olha que ele é tão e muito alto beach park beach park olha que poderosa mas a chuva não vai atrapalhar nossa diversão gente tá chovendo muito e vocês pensam que elas ficaram tristes elas ficaram felizes gente e eu também vou numa boia que eu não vou perder né gente choveu mas tá um clima muito bom gente o rio tava levando a belinha agora as meninas se juntaram vão fazer uma transição muito legal para o canal da mc divertida gente elas acabaram de ir vocês viram aí aventura nesse rio aqui eu amei muito mas agora a piscina de ondas pra meio dia e a gente vai agora vocês vão pra piscina com ondas galera olha só a piscina de ondas que tem aqui vai lá vela aproveita piscina com ondas foi boa a jessica tá pegando uma onda boa tá vindo forte tá vindo forte Belanda tá vindo mais forte vai Manu as meninas estão aqui decidindo agora o que Bela vocês vão no roxo as outras meninas foram aonde em brinquedos insanos brinquedos de adrenalina sim é os corajosos foram os medrosos vão ficar aqui esperando um pouquinho é a Marcela Jardim gente será que a Marcela vai ter coragem teve ela teve coragem a Marcela foi corajosa a próxima é a Jéssica gente olha o tamanho disso gente olha o tamanho disso será que a Jéssica vai ter coragem será que a Jéssica é outra corajosa já foi já foi ela foi corajosa cadê a Jéssica ae Jéssica gente Belinha e Vini vão descer agora é bom? é muito bom vamos ver é o roxo ou o verde que eles vão descer? verde cadê gente? demora um pouquinho porque roda muito roda muito? eu tô ouvindo gritos será que é eles? são eles são eles Vini tá gritando eu tô ouvindo gente Belinha encontrou aqui essas lindez vocês foram pro show aqui em Fortaleza que bacana cadê meu monte pessoal? Belinha tá aqui só curtindo as meninas tão ali gravando dancinha é a vida que ela quer vai lá Vini foi foi pegar o lugar da Belinha vai não você vai gravar dancinha comigo também você também vai dançar comigo vai a música nova da Belinha gente quem já sabe a nova música da Belinha? vai participar do clipe não é isso? vai gente vai ter as pessoas que você a gente vai escolher pra participar do clipe então vai lá no Instagram e usa a hashtag gravebomba que a gente vai estar de olho Rá Tchum e... não playboy com o cara não é só a música tá trabalhando tá jogando não tem esse negócio não não tem não 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 é só a música gente olha esse brinquedo qual o nome dele? agora tem que fazer tudo deixa eu ver gente as meninas já foram qual é gente? é o verde? é o verde? é o verde? você gostou Lorena? é muito bom é o verde bom é o verde bom e você também Marcela? ah não filmei o Vini que isso? peraí Vini você tá bem? o que aconteceu? nossa eu fiquei um pouco tonto tá tonto? isso é muito emocionante sério ele é escuro você tem hora que não salva daqui tá se vai acabar se não vai nossa foi muito emocionante foi emocionante? gente as piscinas aqui são enormes são lindas e a gente nem viu o parque inteiro ainda Bela o parque é gigante é verdade vamos procurar a gente se perdeu do pessoal foi cada um pra um lado a gente não sabe onde eles estão Bela você viu pra que lado eles foram? não gente nos perdemos de todo mundo e ó pior tô com o celular do Vini não vamos conseguir falar com ele e aqui o celular que eu tô gravando é o celular de gravação não tem chip eu não vou conseguir ligar pra ninguém o meu outro descarregou e agora? não sei vamos sair procurando na doida vamos ver se a gente encontra alguém eu acho que a gente vai encontrar primeiro a Jéssica e você? eu acho que a gente vai encontrar primeiro acho que é o Minibug Minibug? chegamos encontramos e ó Belinha adivinhou encontramos o Minibug a gente tava perdido eu tava nos toboágua aí no toboágua da vida e encontramos a Maria a família aqui onde é que você tava Maria? que a gente rodou atrás de você tava aqui comendo melhor parque e agora a gente vai comer também, gente no caso nos perdemos da Marcela Jardim das irmãs Pini e da Jéssica Souza onde estão? não sabemos mas eu vou comer depois eu procuro ae apareceu eles vieram tava onde? chegaram a galera radical agora 80 tomou águas mais ou menos a gente foi 80? sem exagerar, né? sem exagerar vamos comer agora? a gente foi em todos do parquezinho ali a comida tá muito boa muito boa mesmo gente a Belinha e a Maria agora vão nessa parte aqui que eu adoro eu acho que eu vou também elas vão agora na Boboleta olha que Boboleta linda, gente vai na Maria a Belinha sentou não bastidores vai dar vocês dançarem tá? porque agora elas vão dançar a música nova da Belinha uma três dois joga de ladinho e toma faz o termidinho é onda nesse movimento grava um tique toque bomba joga de ladinho e toma faz a termidinho é onda nesse movimento grava um tique Tic, toque, bomba! Grava um tic, toque, bomba! E o reverso? Então faz o reverso! Gente, a derrota foi no marido! Eu! Gente, estão me chamando, eu acho que eu vou! Um, dois, três e... E aí? Gostaram? Gente, mas tá gostoso, porque tava muito calor! Olha esse aqui, gente! Apochou! Vai nesse, Lorena? Por que eu só te chamo de Lorena? Se tu nem parece com Lorena! Tô chamando ela o dia inteiro de Lorena! Olha ali, gente! Vai todo mundo nesse agora! Agora vai a Belinha! Será que Belinha vai com emoção ou sem emoção? Não sei, vamos descobrir agora! Ih, Belinha tá... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Belinha tá lá! Arrasou! Eu tô aqui com a Maria! Dá oi, Maria! Ai! E agora, a gente decidiu ir comprar Fini, gente! Porque, assim, aqui no Beach Park tem uma loja que só vem de Fini! Tá ansiosa? Tá animada, Maria? Eu tô muito animada! Eu tenho, porque uma loja que só vem de Fini, gente, é a loja da Fini! E a gente vai fazer uma festa na loja! Bem ali, gente! Trinta e nove Fini! Tô chegando! Bora lá! Final do dia! O parque tá fechando! Cadê a cara de triste de todo mundo que vai embora? Mas tem mais coisa hoje aí! É! Ô, Jéssica! Vem cá! Qual foi o brinquedo que você mais gostou aqui no Beach Park? O Vai Com Tudo! Vai Com Tudo! E você, Manu? Vai Com Tudo! Vai Com Tudo! E você? Mini Insano! Mini Insano! E você, Lorena? Vai Com Tudo! E você, Belinha? Brinquedo! É! Qual foi o lugar que você mais gostou? A gente gostou! A piscina infantil que você foi com a Maria? Arrasou, gente! Comenta aí se vocês já vieram no Beach Park! O dia foi muito divertido! E até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau, Belinha! Tchau! 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 Sábado e domingo às 10h30 da manhã! Um beijo! E um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha! E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! 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 Tchau!